Boa aí Nando, vamos levando a nossa máquina caroça É uma baita máquina, né? Olha isso só Mas tem um porém aí porque o Arthur pediu para nós plantar soja Para colher a soja, né? Mas ainda não é por causa da soja Porque vai vir a nevasca, tem inverno aqui nessas regiões, né? Então nós vamos ter que levar o maquinário e aguardar o tempo se definir, né? Para depois se implantar soja Mas o Arthur pode ficar tranquilo que nós vamos plantar soja Para levar o maquinário colhendo Ele quer que colhe com umas 5 ceifas, né? Azar, rapazinho Mas fica bem tranquilo que nós vamos fazer isso tudo, tá bom? Armar essa plantadeira, né? Vamos aguardar as horestas aguardar, né? Mas olha que lasqueira de frio aí Uma branca de geada aqui, essa canhata Vamos pegar a cabaneta e vamos pra casa Olha só, tudo branco de geada Mas chega-se até bonito de branco de geada que tá aí, ó É bonito de ver isso, hein? Ah, é frio, né? Isso é frio Mas eu pelo menos vou guardar esse trator verdinho aí, coitado Tem uma vaguinha ali, vou guardar aí Tem uma vaguinha ali, vou guardar aí Vamos pegar a casa, botar uns pinhão na chapa, né? Fazer um carreteiro também, né? E um chimarão E vamos aguardar passar esse frio aí E vamos depois plantar uma sojada, né? Agora sim Dessa vez eu vou ir com essa relíquia aí Dar uma andada com ela, né? Nunca mais andemos Dar uma desencravada no motor Mas é uma beleza essa caminhoneta vermelha, hein? Olha só E vamos que vamos Essa caminhoneta aí anda bem, né? Ui, ó Eu vou dar uma estacionada aqui embaixo dessa arvorezinha Fica mais tranquila, caminhoneta Fica mais reservadinha aí E agora tá tudo certo Chegou a hora de plantar, né? Podemos plantar a hora que nós quiser Cadê? Olha só E aí E aí Cé菁